Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai jogar o golzinho do penhasco, tá ligado? Só que temos alguns problemas. Choveu, a estradinha tá muito, tá ligado? Muito encharcada. Nem a caminhonete 4x4, ó, tá subindo. E a gente tá analisando, fazendo o trajeto aqui pra ver se o golzinho vai subir. Mas eu acho que não vai subir, mano. Mas fazer o que? A gente vai dar um jeito de jogar esse gol. Nem que não espere o sol enxugar aqui a estrada. Vem, Thiago, dá uma ideia aí, mano, pra nós subir. Vamos tentar fazer ele funcionar e amarrar atrás e ajudar no pneu dele também. Você acha que colocar uma corda no pneu adianta? Não, um pouco adianta, né? Mas vamos ver se ele vai funcionar. A bateria já era, a gente não trouxe os cabos dele, tá ligado? Pra ligar. Agora que já fechou, mano. O que você tá fazendo aí, doido? Eu peguei um pneu pra mim. Ah, pô, tá dependendo. Acabei de tirar o pneu, velho. É meu step, né, mano? Vai que lá em casa tá precisando. Esse pneu tá melhor do que o teu carro, né? Não, esse daqui não, esse daqui tá. É por isso que eu peguei. Tá tirando dois pneus já? Não, eu já tirei esse, agora eu pus esse, entendeu? É um ladrão mesmo, tá louco. Nossa, caiu tudo ali, mano. Vamos tentar mais uma vez, galera, transferir a carga aqui pro golzinho, né, mano? Mas o cabo que a gente tá usando é meio fraco. Qualquer coisinha a gente vai fazer uma adaptação ali, colocar um cabo de fio de luz mesmo. Você tinha um cabo bom lá, né? É, lá em casa tem um cabo daqueles de oficina mesmo, tá ligado? Que é tipo um fiozão de pós de luz, parece, uns bagulho grossão, tá ligado? Aquele lá pega na hora. E o que que aquele ali não tem? É que aquele ali é bem fininho, mano, pode ver, parece um cabinho de celular. É bem fininho mesmo. Nossa, velho. Pouco que tu fez, velho. Caralho, velho, foi mal. Dá umas bombadas, dá umas bombadas, acelera, 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 joga mais e dá. Pode dar, pode dar aí. Afunda o pé, afunda o pé, não esquece a embreagem. Por quê, não quer, não quer, não quer. Você acha que Deus te deu? Oh, ligou o painel, ligou o painel. O quê? Pegado, acelera. Acelera, acelera. Acelerado. Joga mais, joga mais. Acelerado, vou mais trocando. Para, 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 para. Tá quase, galera, pode bater. Ah, cacacacacacá. Acelerado, volontária. Ah, cacacacacá. Ah, cacacacá. Claro! Vamos lá, vamos lá. Parece que não está indo gasolina. Pensa na correria deles ali dentro. Mas está parando na lenta agora. Pega uma pedra, deixa aqui. Vamos tentar subir agora. Vamos tentar subir já. Se não subir eu empurro. Mas eu vou tentar subir em qualquer coisa, mas... É galera, último rolê com o Brabo hoje. Nem o câmbio está pegando mais. Ah, que droga. Ah, eu acho que foi erro meu, mano. A hora que você, sabe, tem que sair acelerando, né? É. Ah, eu sou um bosta, né? Eu acho que, porra, foi cagada minha aqui, cara. Mas ele não vai ir muito longe. Estou achando que não. Está falhando muito. Mas ele estando ligado dá para empurrar um pouquinho, né? Mas ele não vai. É, eu digo que ali ele vai começar a se picocar. Quer se tentar só levar assim mesmo desligado? Acelera. Fica bombando. É, galera. Tristeza bateu. O golzinho não está pegando. Eu não sei o que aconteceu. Acho que foi na vaiada minha ali, ter soltado. Mas vamos tentar puxar ele com a caminhonete ali para cima. Eu acho que é melhor que ele corta. Atrás, então? Melhor, né? Melhor, vamos embora. Será que essa Mercedes berra igual ao meu gol? É de ouro. Estourou minha corrente de prata. Vai se fuder. É de prata, cocô? Ele estourou minha corrente de prata, velho. Meu Deus, esqueci da moto ali. Vai fazer o versinho na moto. E aí, golzinho, velho. Agora tem que virar ele assim para amarrar atrás da caminhonete. Força, rapaziada. Força, rapaziada. Está engatada a marcha. Foi mal. Estou zoando. Ô, Thiago. Vamos lá, então? Eu vou lá dentro dirigindo. O equipe está bem firme. Nigo, coloca lá no chassi lá embaixo. Tá, vou por lá embaixo. Vamos lá, galera. Mano, nós vamos ter que pegar embalo aqui do começo já, porque... Deus os oliva até. Olha o que você quiser. Pera aí. Olha, o Nigo está embaixo do carro ali. Sai da frente, Nigo. Pera aí. Vamos lá, galera. Eu vou aqui, bem de boa. Só pilotando. Pera aí. Sai daí, Nigo. Carro. Ô, Thiago. Já pega embalo. Não, não. Você amarrou? Amarrei bem debaixo, sim. No chassi? Vai. Vou confiar. Thiago, pega embalo, mas deixa esticar primeiro. Estica, estica. Vai. Pera aí, pera aí. Foi. Força, Thiago. Força. Dá-lhe pau, dá-lhe pau. Força. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe pau, dá-lhe pau. Porra, velho. Que merda foi essa? Ah, não. Arrancou o para-choque. Olha onde você amarrou, Oreudo? Arrancou. Tu amarrou no para-choque, Oreudo. É, embaixo ali. Ei, o Oreudo amarrou no para-choque. Ah, não botou no para-choque. Muito Oreudo. Desculpa. Agora o Thiago amarrou na estrutura do carro aqui, ó. Não é possível, né, Thiago, escapar agora, né? Não, agora não. Tá louco? Tá louco. Então, ó, eu vou na bomba agora. Vamos. Eu vou. Tenta me acompanhar, sabe? Tá bom, fechou. Na mesma velocidade? É. Beleza. Talvez vá comer um pouco de barro, Thiago. Então fechou, vambora. Vai, vai, Thiago, vai. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, não vai subir. Meu Deus, Thiago. Vai, Thiago. Ai, vai subir, vai subir, vai subir. Vai subir, vai subir. Bora, Thiago. Acelera essa caminhonete, caralho. Vai subir, viado. Bora, Thiago. Vai subir, embala, embala. É onde que o golzinho vai? É onde que o golzinho vai? Virado, mano. Cê é louco. Ó o drift, ó. Caralho, véi. Muito insano. Quase batindo a cerca do Thiago, véi. Não tem pra ele, cara. Não tem pra ele. Hoje é o fim do golzinho. O fim do nosso sofrimento também, né? Porque o carro que deu trabalho, cara. Deu orgulho de se chutar. Nossa. Tava funcionando a luz dele. Ah, só vou alterar a gasolina, né? Que isso aqui vale alguma coisa, né? Verdade. Meu Deus do céu. Esse golzinho é amaldiçoado, mano. Ele tá desde uma semana atrás já. Pra gente jogar esse gol aqui. Tá tudo dando errado. Parece que ele não quer ser jogado. Mas hoje é o fim dele, mano. Conseguimos subir. Não conseguimos funcionar. Funcionamos ele, mas não conseguimos subir com ele andando, né? Porque ali cês sabem que tá muito barrendo. Ó, o Thiago deu uma ideia. E ele vai vir com a caminhonete dali, ó. A 100 por hora e vai bater no gol. Só que o problema, né, mano? Vai com o golzinho amaldiçoado e falta frio na caminhonete. Não, Deus do livre. É que ele vai já vir com impacto pra parar, tá ligado? E sim, parar. Aí é braço pro Gaiter, né? Porra, véi. Se der mais louca, você quer fazer uma cena de filme agora? Velozes e furiosos? É, tipo assim. Tu vai dentro, bota o cinto e eu vou te empurrar pra baixo. A ideia é... Vamos deixar de lado pra ele ir capotando, né? Eu acho que assim, daí cê... Sabe o quê que eu tenho medo? De mandar ele de frente? Por quê, mano? Eu tenho medo que ele vai varar a minha cerca. Vai varar a cerca lá na estrada. Vamos ter que arrumar as duas cercas dele. Não é verdade, já tem duas cercas ali. E assim, capotando, eu acho que ele para até no Fusca. Eu acho que assim... É, e também é menos arriscado. Eu tô com medo de cê vir com a caminhonete e passar ré também, véi. Imagina. Vai que esse gol é amaldiçoado mesmo, véi. Vai saber, né? Vai saber. Bom, vamos fazer do teu jeito, né, cara? Mas mesmo assim eu vou empurrar com a caminhonete. Tá, vamos abrir o coxete aqui e estacionar ele direito. Essa é a última cena do golzinho, galera, que cês tão vendo, ó. Já era, seu merdinha. Pega a takezinha do drone, faz a takezinha. Pega a takezinha. Ó, mano, último chutão. Último chutão de lei. Pô, mas nós não quebramos ele, né, véi? Vamos quebrar um pouquinho? Quebra, pega o venas de pau lá. Dá ali no meio. Vamos ver se é brabo mesmo. Pode? Vai, pode. Ah, meu sonho era fazer isso. O sonho entrou, família. Eu vou dar outro. Nossa, véi, que pancada. Cara, meu, eu tinha o sonho de fazer isso aqui. Nossa senhora, que massa, véi. Dá ali no vidro, dá ali no vidro. Nossa senhora. Pronto, filho, agora já era. Bora. Tiago tá preparando ali a caminhonete. Olha lá, Tiago. Boa sorte, hein, mano. Pelo amor de Deus, né? Vê se o Freire tá testando, hein? Já pensou em chegar ao cabo da embreagem? Mano, nem fale nisso, véi. Deus do céu. Você fica preparado pra segurar na caçamba. Tá louco, véi. Olha lá, Tiago. Vai com Deus, vai com Deus. Assume o B.O. aqui, patrão. Vai, Tiago. Tchau, tchau. Tchau, bolsinho. Vai. Meu Deus do céu, véi. Partiu no meio, véi. Já era o golzinho. Cara, partiu no meio, véi. Vamos lá ver o que está aí, véi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caramba, véi. Caralho, partiu no meio, véi. Caiu do lado do busquinha, cara. Caralho. Que doideira, mano. Caiu de pé! Caiu de pé! Esqueci de colocar o drone pra gravar. Eu tava tão jovem. Caralho, véi. Você é muito burro. Eu sou muito burro, cara. Ai, cara, juvenil, véi. A melhor imagem, eu perdi. Vamos lá ver o estado do golzinho, meu parceiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Dani. Cara, fez o estrago dos grandes, hein? Acho que partiu no meio, tá? Por culpa desse drone aqui, eu perdi a visão, tá ligado? Porque o Leandro nasceu no drone e não coloquei pra gravar. Vamos lá ver o estrago, galera. Eu acho que partiu no meio essa porra, hein? Puta merda, mano. Imagina se você tá dentro, viado. Nem me fala, doido. Se sobrar aquela peça que eu falei do motor, eu quero, tá? Eu perdi no meio, filho. Batiu o ovo. Olha a bateria dele aqui, Vini. Olha a bateria dele. É a minha, tá? Pode crer? Meu, já vai remelar? Essa é pro gol, essa é pro gol. Remelando a bateria do carro. Caralho, mano. Nossa, velho. Meu Deus, velho. Olha a nossa, velho. Sabe por que isso foi mais massa? Que ele tava com o motor, né? Caramba, mano. Olha isso. Nossa, mano. Já era o motor do carro. Não tem mais nada pro motor, velho. Olha o que parou o capulho aqui. Caralho. Olha ali a bombinha de gasolina ali, a mangueirinha ali. Que da hora, mano. Olha o esponjilho. Galera, olha só o que sobrou do golzinho. Céu louco, velho. Zero, zero. Nada, nada, nada. Dá pra andar ainda. E a nossa gaiola não aprovou, né? Não aprovou. Ficou no caminho, já. Ficou no caminho. Eu acho que se não tivesse o motor, ele ia arrebentar no meio, cara. Ou não, né? Não sei. Não sei, cara. Mas a estrutura dele destruiu. Não, não sei. Tá vazando gasolina. Corre, vai explodir. Verdade, parece que tá vazando aqui, ó. Aqui. Taca fogo, dá uma pressurada, hein? Olha ali o cárter, como é que ficou. Deixa eu ver. Já era o motorzinho. Será que dá pra reformar, mano? Não, já era. Nossa, já era. Olha ali. Olha ali. Rassou o cabeçote. Mano, foi bonito de ver o golzinho. Foi mais bonito que o Fusquinha lá. Que aí jogou mais. Show de bola. Pra quem lembra do Fusquinha aí, ó. Que a gente jogou lá de cima também, ó. Olha só o jeito que ele ficou. Mas o golzinho acho que foi mais bonito porque ele tava com o motor, mano. Aí foi voando fiapa, tô com o telado. Mas ele caiu aqui com a estrutura inteira ainda, tá ligado? Na verdade foi quase inteira, né, Vini? Não, eu acho que dá pra aproveitar essa porta. Pode ver que não amassou tanto. Eu vou levar pro meu golzinho também. Tudo que você quer levar pro teu golzinho, né, véi? Não, mas assiste. Aqui não tá saindo. Não sei destruir. Olha lá, velho. Saiu a lateral inteira do carro. Ah, não sai. Leva o volante pra mini lancha, véi. Uh, verdade, velho. Sai, sai, sai. Cuidado pra não se machucar, hein. Pô, vê se tem alguma coisa pra mini lancha. Galera, se você deixar muito like nesse vídeo, a gente vai fazer uma série, mano, jogando os carros lá de cima, ó. A gente vai comprar os carros velhos, usar um bom tempo, que nem o golzinho a gente usou um bom tempo, né, e jogamos lá de cima. Quando ele começou a dar muito problema, né, a gente jogou lá. Porque é carro velho, o carro não presta mais, entendeu? Já deu o que tinha que dar. Mas foi legal, galera. Foi divertido, então merece o like de vocês. Então não esquece de seguir nós nas redes sociais, postando uns stories lá em primeira mão, tá ligado? Então segue todo mundo, vai estar aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês. É nóis, valeu. Fui.